Bora conferir a lista dos games mais aguardados agora pro ano de 2023 E olha, esses são os games que a gente com certeza quer jogar esse ano Então fica ligado aí porque a lista é cheia de coisa boa, né? Já começando aqui pelo dia 24 de janeiro que tem Forspoken Que é o novo RPG de ação em terceira pessoa da Square Enix ali Com um visual muito bonito e um sistema de combate maneiro Eu ainda tô curiosa ali pra ver se a história e as missões vão ser interessantes ali Pra preencher aquele mundo aberto que é imenso E aí dia 27 de janeiro a gente tem o lançamento do Dead Space Que é o remake desse game clássico de horror e sobrevivência Eu sei que tem muita gente ansiosa pra conferir esse remake Então eu espero que o lançamento seja melhor que o do The Callisto Protocol Que pra mim deixou um pouco a desejar, né? Dia 10 de fevereiro tem Hogwarts Legacy Um dos RPGs mais esperados dos últimos tempos ali Por tudo que a gente já viu aqui em termos de gráficos e gameplay Parece ser um game muito completo ali pra quem curte esse estilo E também pra quem é fã ali do universo de Harry Potter Aí dia 17 de fevereiro a gente tem o lançamento de Wild Hearts E esse game ele é uma espécie de resposta da EA pro sucesso da franquia Monster Hunter, né? Eu vou dizer pra vocês que eu sou fã demais de Monster Hunter Então esse game aqui também já me chamou a atenção, né? Dia 21 de fevereiro tem Like a Dragon Isshin E esse é o remake aqui desse game de samurais que vai mostrar uma versão fictícia de Kyoto Passando ali por mudanças sociais profundas E o game marca também uma mudança na franquia Yakuza Que agora vai passar a se chamar Like a Dragon Aí no dia 23 de fevereiro a gente tem o lançamento do Sons of the Forest E aqui no canal a gente fez recentemente série completa do The Forest E foi, olha, muito maneiro, né? Eu curto demais games de sobrevivência E a ambientação de terror aqui na floresta é muito maneira, né? Então a gente tá ansioso demais pra conferir essa continuação do game Tá previsto ali pro dia 24 de fevereiro Octopath Traveler 2 E eu vou dizer pra vocês que o Lolo ficou viciado no primeiro Octopath Traveler As histórias ali dos personagens são muito boas Assim como o sistema de combate ao visual HD 2D em pixel art Então é um dos RPGs ali que a gente tá mais curioso pra jogar esse ano Aí no dia 1º de março a gente vai ter o lançamento do The Day Before E olha, com certeza tá aqui outro game que eu tô esperando demais pra esse ano, né? Esse aqui ele vai ser um MMO de sobrevivência ambientado ali no mundo Após-apocalíptico com zumbis E ó, o visual e a ambientação desse game estão muito maneiros E ele me lembrou um pouco a ambientação do The Day Vision Então eu confesso que eu tô ansioso demais aqui pro The Day Before Dia 3 de março tem o Oolong Fallen Dynasty E esse aqui é o novo Souls-like ali da Team Ninja E eu curti demais o combate ali é focado nas artes marciais chinesas E pra mim, assim, a jogabilidade tá muito boa A gente já testou a demo do game no canal e ele tem tudo pra ser excelente E aí no dia 17 de março a gente vai ter o lançamento do Star Wars Jedi Survivor E a gente tá animado pra ver a continuação do Fallen Order Porque o primeiro game ele foi muito bom, né? Com visual e um combate maneiro Então olha, eu espero que essa sequência mantenha pelo menos o mesmo nível Dia 24 de março tem Resident Evil 4 Remake Que é um game que a galera fã de Resident Evil tá esperando bastante, assim A gente espera aqui que a Capcom tenha aprendido ali com os erros recentes Ali como, por exemplo, do remake do 13 e traga uma experiência completa nesse quadro Aí no dia 28 de março vai ser o lançamento do Crime Boss Rocket City E nesse game a gente vai ter que planejar e executar assaltos Bem naquele estilo do game Payday, né? E uma coisa que chamou a atenção é o elenco desse game E vai ter vários atores ali conhecidos como a Team Bessager, o Danny Glover O Danny Treasure, o Chuck Norris, Vanilla Ice e por aí vai, né? Dia 19 de abril tem Horizon Forbidden West Burning Shores Que é a DLC ali do Horizon Forbidden West E assim, a minha expectativa pra essa DLC tá altíssima Até porque a DLC do Horizon Zero Dawn of Frozen Wilds foi espetacular Então assim, tudo indica que os caras da Guerrilha Games vão caprichar de novo E aí no dia 28 de abril a gente vai ter o Dead Island 2, né? E eu sei que tem bastante gente esperando esse game Que aliás, foi adiado recentemente, né? E eu curto bastante a ambientação do primeiro Dead Island, né? Então eu tô com a expectativa que esse novo game vá ser maneiro também Pra gente matar zumbis e se divertir ali na ilha Dia 12 de maio tem The Legend of Zelda Tears of the Kingdom E eu não preciso falar muito aqui, essa sequência do Breath of the Wild ali É um dos RPGs mais esperados dos últimos anos E tem tudo ali pra ser outro jogaço que nem o Zelda anterior E aí no dia 26 de maio a gente vai ter o Suicide Squad, Kill the Justice League E esse vai ser um game de ação co-op pra até 4 jogadores, né? Que vai mostrar ali os eventos que rolam depois da trilogia Arkham E aqui a ação vai ser focada no Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça, né? Eu vou ficar feliz se o nível do game for como o Arkham Knight Dia 2 de junho lança Street Fighter 6 E eu tô muito animada ali pra conferir as novidades desse Street Fighter Que aliás ali tá com um visual muito maneiro A gente tá muito curioso ali pra ver como é que vai ser esse novo modo ali Que é o All Tour, parece trazer uma espécie de mundo aberto E aí vai chegar também o Diablo 4 no dia 6 de junho E aqui tá um dos RPGs que a gente mais tá esperando esse ano E ó, a gente curte bastante jogar Diablo aqui no canal Então a ideia é a gente fazer uma série de lives desse novo Diablo aqui no Budog Nerd, né? Incluindo o live da Beta assim que a Blizzard liberar E aí no dia 22 de junho a gente tem o lançamento do Final Fantasy XVI E esse concorre como provavelmente o game que eu mais quero jogar esse ano, né? Por tudo que a gente viu desse novo Final Fantasy Ele tem tudo pra ser um jogão, né? E eu gostei demais do que eu vi sobre o game até agora Então o meu hype tá lá em cima Ainda mais que essa é uma das minhas franquias favoritas na história No outono ele vai lançar Forza Motorsport E esse que é um novo game da franquia Que agora vai chegar com algumas novidades ali A primeira delas é que a gente vai ter o Ray Tracing ali durante as corridas E não só nos replays, tanto no Xbox Series S como no X E o game vai ter um sistema de dia e noite ali O que deve afetar a gameplay também A gente tá muito animado E aí tá previsto pra lançar no primeiro semestre também o Hollow Knight Silk Song E esse novo Metroidvania vai ser a sequência do Hollow Knight E apesar de ele manter no geral o design clássico do Hollow Knight A gameplay deve ter mais velocidade e as fases vão ter uma verticalidade maior também Pra explorar os movimentos da Hornet Que é a protagonista do game agora Também previsto pro primeiro semestre em Redfall Esse é o novo game da Bethesda, da Arkane Os caras responsáveis aí pelos games Prey, Disorn ou The Deathloop E ele vai ser um game copy de tiro em primeira pessoa ali todo em mundo aberto Eu confesso que eu não tinha me empolgado muito ali com o game Mas depois das últimas informações que a gente viu sobre o Redfall Ele pareceu bem mais interessante Mas a gente vai ter que conferir E aí no primeiro semestre também tá previsto ali o lançamento do Stalker 2 Heart of Chernoville E pelo que a gente viu até agora esse game tá ficando muito maneiro né Ele vai ser um FPS de horror e sobrevivência Ambientado num mundo pós-apocalíptico dentro da zona de exclusão de Chernobyl E é, como parte da equipe do estúdio trabalha em Kiev na Ucrânia O game ele precisou ser adiado por causa da guerra Mas deve sair ainda nesse ano né E aí sem data definida mas agora pra 2023 Deve lançar o Starfield Que pra mim deve ser um dos principais lançamentos desse ano A minha expectativa é que ele seja basicamente um Skyrim espacial né E a promessa do game é permitir que a gente explore vários planetas diferentes Encontre biomas e formas de vida novas ali ao longo da jornada né E a minha expectativa é que a história seja sensacional Se a gente considerar né Que esse vai ser um RPG dos mesmos criadores da franquia The Elder Scrolls Tá previsto que o primeiro semestre é o acesso antecipado de Nightingale E esse vai ser um game de sobrevivência bem diferente ali O que me chamou bastante atenção aqui Porque eu curto esse tipo de game Inclusive ele é apresentado como um game de sobrevivência estilo crafting co-op Como o Ark e ele tem uma pegada forte ali de fantasia E pelo que a gente viu ele vai ter várias criaturas bizarras E um mundo todo inspirado na era vitoriana No inverno vai ter The Expanse até o Tales Series E esse game que é baseado nos livros The Expanse A expansão que já foram adaptados na série da Prime Video Eu ainda não assisti essa série mas fiquei com vontade de ver Ainda mais porque eu curto produções ali de ficção científica E pelo que eu vi o game vai mostrar eventos anteriores à série E vai ser focado em narrativa Daquele tipo que a gente curte ali Onde as nossas escolhas tem peso E aí também previsto pra esse ano É o lançamento do Alan Wake 2 E essa vai ser a sequência do game de terror E pelo que a gente viu O Alan Wake ele continua sofrendo ali psicologicamente Sendo assombrado pela escuridão Deve ser um dos games pra gente tomar assusto E sofrer gerenciando recursos E em 2023 vai lançar também Ark 2 E eu tô muito animada pra esse game ali Porque a gente curte ali games de sobrevivência E no Ark 2 a gente vai ter algumas novidades nos recursos No sistema de combate, crafting e por aí vai O game assim provavelmente vai bombar na época do lançamento Ainda mais porque ele vai estar incluído no Game Pass desde o dia 1 E em 2023 também vai lançar Assassin's Creed Mirage Eu amo a franquia e esse deve ser um Assassin's Creed ali com uma pegada mais de volta às origens Com foco maior ali no parkour, na furtividade, ali nos assassinatos E um foco bem menor ali nos elementos de RPG dos games mais recentes E aqui a gente vai acompanhar o Bassin na época ali em que ele entra pra ordem dos assassinos em Bagdad Aí nesse ano também tá previsto o lançamento em acesso antecipado do Hades 2 E eu sei que tem uma galera aqui no canal que ficou viciada no primeiro Hades E essa aqui vai ser a sequência do game com a mesma pegada roguelike Mas agora com personagens novos e uma aventura nova também E outro game que também vai lançar nesse ano é o Lies of Pi E eu tô curioso demais pra conferir esse game que vai trazer uma história mais sombria do Pinoc Com ação e combate estilo Souls-like que a gente adora, né? O visual e a ambientação da Bela Epoca estão bem bonitos Lembrando até em alguns aspectos o Steel Rising que a gente jogou no ano passado Na primavera tá previsto Marvel's Spider-Man 2 Que vai ser a sequência do Spider-Man ali de 2018 Agora com o Peter Parker e o Miles Morales trabalhando juntos A gente já sabe que o vilão principal do game deve ser o Venom Então assim, a gente tá muito animado pra conferir esse game E aí nesse ano também tá previsto o lançamento do Payday 3 E eu sei que tem muito fã de Payday aqui no canal Volta e meia, sempre que tem uma galera comentando sobre a franquia Nas lives e nos vídeos Então a boa notícia é que o Payday 3 deve chegar esse ano Com uma nova experiência co-op Pra galera realizar ali assaltos e juntar uma grana, né? Em 2023 ali vai lançar The Wolf Among Us 2 E esse game vai ser a sequência do The Wolf Among Us Mas pelo que até o Tail comentou A gente não precisa jogar o primeiro game pra entender essa história nova Que vai se passar seis meses depois do que rolou no primeiro Como a gente curte games focados ali em história Ainda mais com uma pegada de mistério E seguir um lançamento que tá no nosso radar E aí um game que nos chamou a atenção também Que vai lançar nesse ano É o The Lords of the Fallen E esse é o novo Soulslike Com uma história que vai se passar mil anos depois Dos eventos do game anterior O Lords of the Fallen E os desenvolvedores eles prometeram agora Um game de mundo aberto Cinco vezes maior que o original Será que a gente vai ter finalmente um concorrente aqui do Elden Ring? A ambientação do game parece sensacional Mas a gente vai ter que esperar pra ver Pra 2023 também tá previsto Pragmata E esse game aqui ainda é um projeto misterioso da Capcom Porque a gente sabe ali que ele tá em desenvolvimento há anos Mas até agora a gente viu pouco sobre ele E pelo que deu a entender ali Ele deve ser uma aventura ali de ficção científica Com uma pegada apocalíptica E eu gostei ali da ambientação que a gente viu ali no teaser Então vamos torcer ali pra ver mais informações E talvez a confirmação ali do lançamento pra esse ano E aí um game que eu sei que a galera tá esperando, tá? Pelo menos curiosa, que vai lançar esse ano É o Avatar The Frontiers of Pandora E a gente não sabe ainda muito sobre esse game, né? Que deveria ter saído numa data próxima ao lançamento do filme Avatar 2 Mas a expectativa é que o game use a nova geração da Engine Snowdrop da Ubisoft Que foi usada, por exemplo, no The Division E em 2023 também foi lançar a Blue Protocol E esse aqui é um MMORPG de fantasia bastante aguardado Tanto pelo visual bonito, como pelo fato dele sair ali pra PC E também pros consoles de nova geração Como a gente curte muito o MMORPG Tá aqui um game que com certeza a gente vai jogar em live no canal E aí nesse ano também tá previsto o lançamento do Final Fantasy VII Rebirth Que é a continuação direta do Final Fantasy VII Remake E ó, vou dizer pra vocês Eu tô ansioso demais pra conferir esse game Mas a gente deve ter que esperar provavelmente até o fim do ano pra poder jogar, né? Bom, galera, essa foi a lista dos games mais aguardados agora pro ano de 2023 A gente tá afim de jogar qualquer um desses games A gente deve trazer eles em live e em vídeo aqui pro canal E aí comentem também o que vocês acharam dessa lista Qual desses games que vocês mais estão esperando Tem algum outro game que vocês estão esperando bastante pra 2023? Comentem tudo aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês Dê um like aqui nesse vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!